Como posso ajudá-lo a te ajudar? A gente vai subir com o Orion para atacar o Malekith Você não vai destruir ele, ele nunca vai me deixar em paz Isso vai ser um problema Então, acho que pode acampar aí, Orion Vem até a bordinha aqui Espera, você já está na bordinha? Ah não, a bordinha ali na frente Aqui Fica aí Para soltar eu vou teleportar o Zoom para alguma floresta Ahn E o outro exército que eu tenho que fazer O Dr. Kalani também está pronto O Dr. Kalani também poderia ajudar lá Ele tinha voltado aqui para bater no exército de escape Ele estava voltando do ritual Eu posso subir ele também para bater no Malekith Para acelerar o processo Ataca com dois exércitos Então você pode vir por aqui Então você pode vir por aqui Perfeito Garganta, o negócio de aumentar o dinheiro está disponível Então eu vou aumentar aí Para matar a bucha da Magira ainda para mim Você tem ordens? Não tem apelar a bucha da Magira ainda para mim E aí 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 A cria de abençoamento Ela falou Tudo isso que estava aumentando de 1.000 Era dos dois cara aumentando renda Eu quero assiste 6% São 12% Então é 12% Os dois juntos Sim, aqueles que discutem. Não tem um druki no Nagarith. Minha era. Guerra de morte. Falou. Reposição de baixa em território estrangeiro é bom. Mais munição, infusão de teixe para as dríades. Rebanho da perdição para homens, árvores e anciões. Essência de fogo para dríade arbórea e homens e árvores. Eu acho que eu vou de reposição de território estrangeiro. É isso, velho. Isso, velho. Arteu. E, Arthur, feliz ano novo, boa noite. Eu estou bem cansado. Agora é isso, tudo certo. Voltar a trabalhar depois do ano novo já é foda, velho. Não dá nem tempo de recuperar as energias. Já chega batido, já. E quando eu digo trabalhar, obviamente, tem que fazer live. Fazer live é tranquilo. Trabalhar é trabalhar mesmo. Cara, minha virada foi tranquila. Eu só fiquei puto que eu tinha comprado sorvete aqui pra festa, né? E o sorvete derreteu porque deixaram pra fora. Mas fora isso, tudo certo, velho. Comi pra caralho, altas risadas. Não passei vexame, o que é muito importante, já que eu não bebo. Não posso dizer o mesmo de alguns familiares. A senhora tem que gritar para ver as pessoas que são tão baixas. O que você quer de nós? Pacto de não agressão, não. Obrigado. Nossa, cara, que Ziffler é vassala do Lurie, velho. Acho que eu nunca vi a máquina fazer vassala assim, velho. Do nada, com outra cultura. Mas é que tu já fez a pesquisa do picanhômetro? Não, essa aqui não tem disponível. É uma floresta vegetariana. Provavelmente. Sei lá. Não precisa de gasolina, eu monto em servo, pô. Sabedoria do salgueiro. O salgueiro provém abrigo e cura debaixo de seus frondosos galhos. Resente se projeta em mais 10% para a trilha de arbórea ou minha árvore e taxa de reposição debaixo de mais 5% do território do trinjeiro. Perfeito. Agora a gente volta aqui pra pesquisar... Deixa eu ver... Esse aqui de aumentar a renda de portos. Pode subir até ali em marcha mesmo, loucão. Eita, a ambulância tá nervosa aqui. Prontos para servir! Vamos subindo aqui, ainda vai demorar um turno pra ficar... Deixa eu ver como é que tá reposição na verdade. É, uns dois turnos até chegar lá. Vai tá de boa. Tá, exército do Zoom. Pra onde que eu vou mandar ele agora, amiguinhos? Me ajudem a decidir. A gente pode ou caçar um... Uma tribo de orcs. Pra confederar com os pele verdes. Ou seja, a gente pode teleportar pra floresta ali dos orcs. E dos anões. Que vai ter gente perto com certeza. Ou a gente pode... Tentar brigar com a Bretonha. Pra ganhar as três batalhas e confederar com o Torgovan. Ou vencer uma batalha contra a Katai E confederar a floresta lá de Katai. Na esquerda mais direita do mapa. Ou vencer três batalhas contra anões. Se a gente tentar portar pra floresta dos anões. A gente pode fazer três confederações ao mesmo tempo. Praticamente. Então acho que eu vou pra lá. Antes de achar uma coisinha aqui. O que que tem de mais aqui? Nossa, a defesa corpo a corpo é doze, velho. Não é à toque seu dano é alto. Porque você não tanca nada. Querem... A gente precisa pegar esse aqui, velho. Deixar mais tanque. Vou atacar com os ogros a parada. Não, vamos lá dar um oi lá. Dá licença. Quem falou que era pros ogros pegarem essa porra aqui, velho? Nossa, mas... Foi eu sair da floresta e minha renda caiu com tudo isso. Tá, vamos pegar a floresta e o Lugrub aqui dos ogros. No telhado nenhum, dá cheio de guerra. Obviamente que eu não vou libertar esses caras. Vou pegar a floresta pra mim. Tem muitas batalhas pra gente fazer aqui. O que que é isso aqui? Ah tá, aranha. Aqui, deixa eu ver. Hum... É, guarnição, né? O mais óbvio, a princípio. Esse aqui também dá um pouquinho de guarnição, mas... Deixa eu fazer duas desse daí, não. Faz o de infantaria e o de arqueira. A de lucla Krasnia. A de lucla Krasnia. A de lucla Krasnia. Vou até jogar o Assassin's Creed Valhalla, porque eu posso montar um lobo gigante. Justo. Mas é assim que faz as conversações, né? Não sei por que a ambulância tem tanta pressa, dizendo que na maioria das fezes... Porque na maioria das fezes o paciente morre. Ok. Cara, provavelmente porque... Tem fezes na ambulância. Se fosse uma ambulância limpa, acho que ele saia vivo. Tá aqui, amiguinho. O que a gente vai fazer pra você, Igor? Guarda caminho. Ah, vou botar uma magia pra você. Pode ser uma das sombras. O que você teria de mim? Pega uns batedores do flash profundo. Na verdade pega de dano mágico. Aí. Só isso aqui já vai pesar bastante. Mais mil. Calma aí. Deixa só quatro arqueiros. Por hora. Aqui não dá pra melhorar nada. Já mexi todo mundo, né? A hora já foi, o zoom já foi, a galã já foi. Então... Passa. O que você quer, amiguinho? A lenda de defesa? Nossa, você tá apanhando pra se mostra, hein, velho. Não, não. Temos a apanhar. Temos a apanhar, acho. Temos a apanhar, não. Temos os e dedos. Maluco, tá calor hein velho, esse ano já começou mas já tá um inferno já velho, janeiro é foda cara, já pode acabar 2023 já, é por causa do Lula, como assim o Brasil virou nordeste agora? Era o plano máximo dele Sussurro na floresta, possui uma ameaça raiz do mundo nessa região, eu acabei de chegar aqui velho, vamos ver qual é que é a ameaça, Aranhas imensas, o Vale das Teias abriga aranhas enormes, elas fazem parte do ecossistema natural, mas tem a tendência irritante de atrair aracno-sectários pele-verde, meu Deus, falava essa, é possível explorar isso a seu favor, canalizando a magia gerada pelos aracno-xamãs, aracno-xamãs é uma palavra legal, pele-verdes e até mesmo enviar falsas visões do deus-aranha para manipulá-los, no entanto, como já é de se esperar, os espíritos arbóreos querem que os pele-verdes sejam expulsos, humm, é, perder essa liderança não me ajudaria muito não, velho, mas eu ganharia também o atributo aqui de causar medo de lutar contra eles, mas eu ganho ideia de qualquer jeito aqui na parada, o crescimento abundante é sempre bom, tenho medo da batalha, vamos ver, Ah, de boinha só aranha pequena, tem duas aranhas aracno-xamãs só, vão ter outras batalhas para esses exércitos lutados, Oposição... Devastação e distração. Foi fácil demais desviar os olhares dos obtusos pele-verdes para longe até o Loren. Logo após os reatacar um arrastão, a notícia que tinha os feitiços saíram da floresta com sede de sangue, orc e goblin chegou depressa aos ouvidos dos chefes de guerra. Por instinto, eles voltaram todas as atenções na busca por você, mas os estúpidos brucutusos jamais teriam sucesso em estar empreitada. O Sr. Findle, de Idgeoff, está contente com suas ações e avisa que deseja formar uma confederação com você. Ou ainda você pode deixá-la a cargo de proteção da clareira, para que as energias da floresta ajudem você. Confederar, óbvio. Peraí que a gente já resolve essa crise aí. Tá, mais uma facção foi. Deixa eu ver como é que tá a cidade dele lá. É... Ah, profetiza na Ife aqui. Lindo e maravilhosa. Minha filha, acho que vou pegar umas tropas suas aqui, dá licença. Chega aí, rapidinho. Me dá uma dessas daqui. É... Esses daqui. Hum... Esse daqui, para ter anti-grande. Aqui eu já tenho dois desse. Vou colocar mais um, depois eu recruto outro. E, guerreiro elegante, posso substituir por nome da dançarina, mas acho que, por enquanto, não tem. Então, pode pegar esse daqui. Por hora, acho que é isso aí. Pode mandar você para fora do exército. O resto, tchau. Você, o que você tem aí? Nossa, dois heróis. Deixa eu tirar esses heróis já. Tá lá, velho. Tá lá. Você tem grande águia, peraí. Grande águia é uma boa. A profetiza é a líder da facção, daquela... E de guiofa ali, que eu acabei de confederar. Peraí, esse daqui, esse daqui. E o resto, é o... Pode aproveitar pegar esse daqui, ó. Aí eu preciso recrutar esse daqui. Tá, agora o resto pode ir embora. Aí você cancela um do seu recrutamento. Essa feiticeira vem para cá. Perfeito. Agora pega mais um desse. Era para pegar lá na lâmina da dançarina já. Então, tira esses dois aqui. Seria bom pegar o grande servo também, mas acho que não se pegue a lugar nenhum ainda. Não lembro como libera ele. Putz. Grande servo é level 5 só? Caraca, não posso perder ele por nada, então, mano. Socorro. Tá bom, deu para fazer mais um exército aí, praticamente. Por enquanto, você pode ficar com o Cabuleiro Selvagem, então. Fica com esse regimento enomado aqui. Aqui eu só aceito a sugestão de nome, bicho. Para mim, tanto faz qual facção que eu estou jogando. Eu acho o Eagle nada a ver de elfo, mas... Sei lá. A galera pediu, eu coloquei. O que esse cara quer aqui, mano? Vou pegar madeira aqui. Tá, construções. O que a gente pode tirar aqui que... Que seria bom. Bom, vinícola é óbvio, tem que deixar. Guarnição já está feita. Infantaria já está feita, perfeito. Como é que eu já foquei em infantaria, né? As unidades élficas em si. Eu não vejo muita necessidade de ter duas dessas. Eu posso fazer a construção de trilha de animais aqui. Então, vou tirar essas duas daqui. Tá, Orion. Vamos subindo. Espera aí que na verdade a gente vai fazer uma traquinagem aqui. A gente vai repor bem pouquinho ainda, mas... Minhas visões previsão a frente. A gente está vindo na vontade de atacar a gente aqui. Vamos aproveitar. Senhor de Atholod. Aqui é a mesma coisa. A gente vem se aproximando aqui na maciota. Como quem não quer nada. Olha lá, a gente está vindo três full stack aqui em cima. Qualquer coisa pode ser possível. Esse cara não perde tempo não, mano. Azrae. Enquanto eu estou segurando isso para mim aqui, eu vou... Correndo para devastar Nagarond. Nagarond deve dar um dinheiro fudido para se eu devastar ela. Esse daqui não. Rio Grande. Rio Grande é bom sair para pegar a level 3. Porque se o Amoraf declarar a guerra na rede de novo, você vai ter uma guardação levemente alta aí. Aqui Floresta Lugubri. Pode colocar a level 2. Lugubri. Lugubri. É difícil falar isso rápido. Lugubri. Lugubri. Não consigo. Lugubri. 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 É difícil, cara. Meu Deus. Pode melhorar esse daqui a level 3 também. Os banquetes exigem uma enorme preparação e ótimas safras. Estália. Pode melhorar esse daqui. E aqui pode melhorar também. Vai Salão das Bruxas. Tá, o dinheiro tá acabando, hein? Não gosto. Vou falar em dinheiro, hein? Não foi dessa vez a mega da virada, amigos. Ok. Ponto de habilidade. O herói provavelmente vai. Pode colocar... Divocadriade. O que é isso aqui? Proteção de sacrifício. Sacrifica parte da força de vida garantindo uma proteção moderada de qualquer perigo para os aliados próximos. Pô, é uma rede de cura, então. Vou pegar aí pra ver como é que é. Aqui! Bom, cada batalha que eu conseguir ganhar em volta aqui, a gente vai ganhar uma bela de uma nota em cima. Então, vou primeiro pegar essa Kendorff aqui. Fora que dá ponto pra floresta. Pô, geralmente quer dar mais dinheiro, né? Dois mil só, sério? Caramba! Bom, vou devastar. Não sei o que está os exércitos do... Do amiguinho ali, então eu não vou me arriscar de... Ficar lá esperando pra ele me atacar, né? Pode colocar... Opa, que é isso? Aumenta a massa do aliado, aumenta o espreitar dele. Reduz a massa do inimigo. Ou seja, você pode atropelar o inimigo mais fácil. Antigos das árvores podem invocar o véu da madeira, que faz com que os grandes guardiões das árvores passem sem ser notados. Massa é a facilidade que você tem de atropelar uma unidade, né, Xu? Se sua unidade tem, sei lá, 3 mil de massa, e você está atacando uma unidade que tem mil de massa, quando ela der a investida vai atropelar todo mundo e conseguir sair sem problema. É assim melhor ao que você vê quando o dragão dá uma investida em uma infantaria. Ele consegue ficar atropelando todo mundo pra sair de lá. Zé, eu estou incrédulo. Eu tenho só alguém pra assistir o Poderoso Chefão comigo e ele dormiu. Boa noite. Reverso, eu nunca assisti o Poderoso Chefão, mas é porque eu não gosto de filme de máfia. Perdudo. Mas eu entenderia se fosse o Senhor dos Anéis, aí eu entenderia perfeitamente. O que é agora? Não, e... King Lu, só havia... Free Hell. Exu, sabe onde você consegue ver esse negócio de massa? Pega em qualquer unidade aqui, ó. Você vai ver que aqui do lado do tamanho da unidade, ó, ele fala que... Ah, é uma unidade de tamanho grande, tamanho pequeno. Normalmente é simbolizado pelo símbolo do bonequinho, né? Então, por exemplo, aqui é uma unidade pequena, né? Se você ver ali pelo tamanho do bonequinho. Se eu clicar no Orion, o tamanho já é grande ali do bonequinho, tá vendo? E o Orion, por exemplo, tem massa de 1.600. Enquanto é uma infantaria, cada entidade da infantaria, cada um desses 75 que tá aqui embaixo, tem 110 de massa. Ou seja, o Orion precisa passar por cima deles, sem problema. Egon... Vocês pegaram duas unidades pra fechar o seu exército, né? Isso daí é o quê? Provavelmente vai ser as lâmina da Sarina, mas eu acho que eu vou pegar a Cavalda do Selvagem mesmo. Já tem uma quantidade boa de infantaria, já. Pra dizer que tu já viu o filme do Aircraft, eu vi, mano. Foi divertido até, de assistir. Precisa responder um zap aqui, dois segundinhos, gente. Tô vendo as coisas de casamento esse ano, tá uma loucura, velho. Tô vendo as coisas de casamento esse ano, tá uma loucura, 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 tá uma loucura. Tô vendo as coisas de casamento esse ano, tá uma loucura, 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 tá uma loucura. Paro aqui na agressão, depois você declara o guerra é minha, filho. Pronto. O que eu perdi... É, se aconteceu com o Senhor dos Anéis, é a Reverso, manda essa pessoa embora. Exu, eu expliquei a mecânica de massa, mas sendo bem sincero, velho, eu joguei esse jogo por, sei lá, 4 mil horas no Warhammer 2. Eu nunca olhei pra uma unidade e falei assim, essa unidade tem 100 de massa, eu vou dar uma investida nela, dá certo. Não, eu só jogo em cima e falo, e rezo, basicamente. Os órgãos do filme estão lindos, mas tem umas paradas que me incomodam muito. É, me incomoda que acaba o filme. Já faz uns bons anos que eu não assisti o Senhor dos Anéis. Cara, Senhor dos Anéis e Conan são filmes que você tem que assistir todo ano. A verdade é essa. A casta selvagem começou, maravilha. Tá, só mais um turno, esse exército tá full. E aí, Frit, boa noite. Malekito tá com um baita exército? Já vou ver, já. Pode colocar a redução de manutenção, né? E Aereo. Vamos colocar pra você... Essência global, mais 5%? Só pra você, no caso, né? Pode aumentar a repulsão de tropas, isso é bom. Mas, como eu falei, eu quero liberar primeiro esse negócio das magias aqui, né? Então vamos pegar aí o negócio pra gente pegar as unidades voadoras, isso aqui. Uma conflagração com os oito ventos arcanos arrebata o inimigo de súbito, criando uma tormenta devastadora. Olha essa belezinha aí. O que você acha de um remake de Skyrim? Cara, eu acho que eu devia rodar na minha geladeira, só aí. Só acho. Se eu rodar na minha geladeira, é dislike. 14 mil aqui é uma boa, hein? Libertar Hagraef? Eu também não sei, hein, velho? Como eu sempre falei aqui, os elfos da floresta são neutros na Guerra Civil. Se eu libertar Hagraef, eu acho que os elfos nobres vão ficar meio puto. Então a ideia é o ideal se ele não tem nem vassalo, nem aliado e nem tá em guerra com eles, né? Mesmo que eles me ataquem. Então acho que não faria muito sentido. Reposição, eu consigo repor andando até lá. Então não precisaria ocupar aqui mesmo, porque eu não me ajudo em nada a ter essa região. É longe da floresta. Então eu vou devastar mesmo. Eu vou devastar mesmo deles. Malekific Lute. Vamos vir pra cá agora. Aerial, pode colocar agora aqui reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia, mais cinco. Ok. Tá, aqui não apareceu o exército do Gurgro. Ele deve estar bem ocupado. Estou surpreso que os anões estão vivos ainda. Libertar Barakvar... Não me interessa muito não. Eu vou ocupar essa Charnaca aqui. Guarnição. Já está em 25 já. O negócio está rápido. Conan, o que é bom na vida? Essa frase é maravilhosa. Esmagaram suas mulheres. Não, pra quer dizer, errei a frase já. Esmagaram seus inimigos. Ouviram a lamentação de suas mulheres. Não, eu falei tudo errado de novo. Eu gostei de falar inglês. Eu falei, eu falei português, eu burro. É esmagaram seus inimigos. Ver eles caírem diante de você. E ouviram a lamentação de suas mulheres. Agora sim foi bom. Não. Pô, quando falaram no chat. Nossa, o Malekith está com o exército pica. Fiquei com medo de olhar aqui, velho. Mas agora que eu olhei, meu Deus, velho. Solas pavorosas, velho. Que que é isso? Tá tudo bem, Malekith? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Eu acabei de acelerar a sua solicita. Estes são tempos escuros. Tá, pode aumentar a sua velocidade aí. Vocês também, já que estão em servo. O mortal do desafio atende a Aleu. Essa arvorezinha pode colocar estimar o crescimento. Very nice. Aegon, o próximo turno, você já vai pular pra outra flores pra mim. Porque aqui você não tem mais nada pra fazer pra mim, velho. Inclusive, vou pegar um desses heróis aqui. Nossa, eu vou ter que devastar a Salsamund, né, velho. Provavelmente eu vou mandar o Aegon pra lá, velho. A gente vai ter que treinar com o Khazrak. Khazrak, Festus e Orcs. Vai dar um trabalho. Ou eu mando ele pra Katai primeiro, né? O que você acha do universo do Conan o Bárbaro? Cara, o dos filmes eu gosto bastante. O do jogo, que eu sei que é baseado nos quadrinhos, eu acho bizarro demais. Não é um bizarro bom. Pessoalmente, a parada dos deuses. Hunter. Guardando. Sei lá, tô mandando os caras fazer scout aí, porque não tem muito o que eu fazer na minha vida pra eles. E Driof, vamos fazer a construção de animais, que eu falei que ia fazer. E das Driades. Avelorn, pode melhorar esse daqui. Esse daqui também. E esse daqui. Aqui, não dá pra fazer esse daqui ainda. Esse recurso de animais exóticos, talvez. Acho que pode ser por hora, vai. A obtenção de fauna exótica para coleções particulares é um mercado bem consolidado. Os curiosos sempre pagam para ver esses animais. Se não fosse por causa do amor da senhora Ariel, Você já pode estar morto. . 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 O exército pesado vindo aí, hein? Vai sair do barco, então, beleza. É normal ter sua corsária no começo. . . . Olha, se eu tivesse com visão aqui, eu chutaria que ele tinha entregado na rota marítima, que eu ia ficar surpreso. . . . . . . . . . Qual é a brisa do jogo do Conan? Sei lá, mano. Só ouvi vídeo dele só. Nem quis jogar, não. . . . Ah, mas dependendo do universo, uma criatura antiga pode ser um deus. . . . na concepção deles de mundo lá. Ainda bem que o Clangruth pegou bastante cidade na montanha aqui, senão os Ogro iria vir por baixo e pegar todos esses acampamentos aqui. Pode ser que eles até venham na verdade, mas espero que os Hunts ganharam o suficiente pra não ir. Orion... Mara Kiff ainda tá dormindo no ponto, não sei saber o que tá acontecendo, vai alcançar Ainda bem que o Clangruth... Então pode ficar acampado mesmo, venha vindo pra cá. No meu caminho. Senhor da floresta. Agora, se eu tivesse falado no TV desde o ano passado, eu aceitarei. Agora, se eu tivesse falado no TV desde o ano passado, eu aceitarei. Ainda nós temos cinco cidades incríveis. Tá certo então. Boa, isso aqui não me interessa é que não faz parte da cidade, velho. Da floresta. Então pode devastar. Aqui... Pode colocar esse daqui. Da uma cura e bomre de defesa corpo a corpo. Toque das Fadas. Tão... Cortado. Você me envolveu? Está começando. O Forrest tem falado. Agora vamos atacar esse estímulo da destruição. Seus ordens são aceitáveis. Para onde eu vou te mandar agora? Vou colocar esse daqui. Eu acho que vou te mandar para Katai, porque Katai deve ser mais tranquilo para você pegar sozinho. Aqui vai ter um inferno, tenho certeza. Nossa, ainda tem essa do Helmungorch, né? Meu Deus. Não, eu vou para esse daqui, velho. Selvas de Xi'an. Orders? Seus ordens são aceitáveis. Eu concordo. Eu vou estralar. Eu vou estralar. O Flávio da Mãe. O Forrest está me espalhando. O Flávio está me espalhando. O Flávio está me espalhando. Eu vou estar em qualquer lugar. Glória aos deuses de Jornal. O que? O que é zoe? Eu vivo para servir a Ariel. Vamos ver se o circo descobre alguém aqui na cara aonde? Nossa! O Malekin não sabe nem o que está fazendo, o cara acaba montando 3 exércitos de uma vez só. Acho que é um homem fera, olha lá. Acho que o próximo exército que eu vou montar eu vou montar ali no Vale da Gaia para ajudar a limpar esse Vortex aqui. Vem né? O Zlanesh. Zlanesh do Tulares que ta dando dor de cabeça. Aí o Tyrion e a moça aí, a minha crush, podem focar em atacar com tudo prazer. Eu tenho que aprender agora com a melhoria. Um já voltou, sabe o que está acontecendo. Deixa eu voltar que está fodido ali atrás. O Orião vindo com tudo. É foda a gente ficar devastando tudo que o Katep está pegando todos os territórios. Tenho certeza, com muita ironia nessa fala, que isso não vai se virar contra mim no futuro. O nome do cara é o Aniquilador Cinzento? Sai fora daí, Fritz. Sai correndo. Se o Nick é Aniquilador Cinzento, o nome do cara é o Aniquilador Cinzento? Sai correndo. Olha o que você achou aqui. A facção de vampiro de Katai está viva ainda, hein? Acabei de ver ali em cima. Então acho que a gente vai ter a chance de brigar com eles. A buscadinha já leu. O clacarão de morreu. Róef, o Senhor da Sabedoria. Apenas um tolo supõe saber tudo. O sábio busca os conselhos de Róef, o Senhor da Sabedoria. Nível de Senhor recrutado mais dois, nível de Róef recrutado mais dois. Vingança dos Azrei. Entre os ousam se aproximar dos limites intransponíveis da Cerca Divina Pedra, armados para a guerra. Destruceram a destruição e vandalismo para a Teolóren. Depois recuaram como verdadeiros covardes quando a floresta despertou. A Teolóren exige vingança e você é quem deve cobrá-la. Renda dispõe após batalha mais 25% para toda a facção. Uau. Simplesmente uau. 16 mil, nice. Matador. A guerra é um meio para alcançar um fim. O fim da fraqueza é o começo da gloriosa carnificina. Devastou vários povoados. Desgaste mais 10% ao defender cercos para exércitos inimigos na região local. Perfeito. Acho que você pode vir até aqui, não tem problema, Orion. Proteger a manutenção de novo aí. Vai dar certinho, colocar um ponto aqui e um aqui. Mas a gente deveria ficar bem baratinho. Agora aqui a gente coloca primeiramente... Florescer da vida. Mesmo os feitiços mais simples podem proporcionar uma renovação total. Revigorando e curando os feridos incapacitados. Perfeito. Florescer da vida. Mais um zoom para baixo, né? Mas para baixo não me interessaria muito. Então deixa eu ver aqui. Dá um olho para o Vlad e pegar a floresta de volta aqui. Tralan. O exército subiu, né? O exército sozinho, você até briga. O problema é se você pegar a cidade e esse cara vir aqui para cima de você depois. É melhor a gente ficar jogando no safe aqui com você. E Aegon, para finalizar os movimentos. Glade, Lord. Ao seu serviço. Lord of the Glade. Os vampiros estão aqui para cima, né? Se eu não estiver enganado. Eu vou pegar o subterrâneo no próximo turno para o outro lado. Sei lá. Idrg Off. Melhor negócio de animais aí. Gladeira da Perdição. Faz aqui de aumentar o dinheiro. 1.600 de renda. Será que dá para começar um exército aqui? Deixa eu ver quem é o próximo na lista. Só para ver se eu consegui montar o exército animal. Sauron, velho. Sauron para elfo da floresta. Aí é foda. O que eu vou fazer de Sauron, mano? Já estou com dois senhores masculinos. O que você precisa? O que você precisa? Só que as chanéis do poder vão entender essa. E se você assistiu meus pêsames. Tá, aqui vamos colocar uns ursos ferozes. 130 cada um. O urso feroz é minha linha de frente. Que eles são mais tanque aí. Leão da Crácia... É, o urso é mais tanque que ele ainda. Então leão da Crácia posso usar ele pra flanquear. A Manticora... Não sei ainda. Por enquanto deixa assim. Como posso te ajudar? Os tempos escuros. Senhor da Glade. O que acontece se tu ficar com 100% da floresta? Dá o que? Você ganha o direito de fazer o ritual do despertar na floresta. Que vai te dar um bônus aí na facção inteira. Liberar uma construção única naquela província da floresta. Que afeta normalmente todas as outras províncias. Ou todos os seus exércitos. E para de aparecer os eventos de invasão na floresta. Pois é, as vezes o pessoal não tá muito criativo. Mas quando tá muito criativo também dá medo. A galera do Valheim que tá na live aí, velho. Essa semana que eu tava esperando crescer a plantação lá no nosso servidor, velho. Mano, eu tive uma brilhante ideia de fazer um portal lá nas terras nevoadas, né. Pra já deixar pronto. Meu, que bioma horrível de explorar, velho. Dá pra enxergar nada, velho. Não vai enxergar porra nenhuma aquele bioma. Hum... Então tá bom, né, Malekith. É, essa campanha não passou rápido, assim. Porque eu fiquei muito tempo parado no mesmo lugar, né. Aí como não tem muito território pra administrar. Porque Elfo não se expande tanto. Porque não tem necessidade. É mais rápido de você passar os turnos. É só fazer as batalhas. Olha lá. Mano, a minha língua é um chicote que não tem como, amigo. Não tem como. O que que eu falei um turno atrás? Nossa, espero que dar todas as cidades pro Katepe não volte na minha cara depois. Cacete, velho. Cacete, velho. Eu acabei de falar isso, velho. Eu acabei de falar isso. Eu tô nem brincando, velho. Meu amigo... Parece que tem que ter combinado, velho. O cara é da peçonha, velho. O cara é da peçonha? Sei lá onde que é isso. Nossa, foi essa daqui? Achei que tava cheio de guarnição essa daí. Bom, daqui eu já vou pra cima dele, então. O problema é que o Reis da Tuma tem muito exército pra controlar, velho. E... Não, ele não tá indo pra matar da bruxa, não. Tá indo pro Rio Grande. Aí eu já fiz o ritual, então perder a cidade de desenvolvimento não tem problema. Meu, vou ter que pegar algum vassalo aqui em cima pra passar as cidades pra ele, velho. Não tem como a gente ficar só com a floresta aqui... E deixar o resto em ruína pra galera vir colonizar e declarar garantia depois. Seus palavras e o coração são jovens. Meu... E uma facção de orcs. As duas dá pra gente usar como vassalo aqui nessa região. E aizum, boa noite, feliz ano novo. Só não sei se os orcs são aparecendo nessas cidades aqui de trás. Mas, infelizmente, o Sportacus ainda não tá como mod. Temos um objetivo, vir aqui e encher o saco do Catepe, que ele merece. Tô batendo no inimigo dele e é assim que ele me retribui. Ó, dá pra liberar a Hagraef aqui, da facção do Malus. E aí? Malus, Lâmina Escura? Vassalo? Então, é que o orc eu não tenho certeza se vai dar pra liberar, velho. Eu acho que é a cidade que eu peguei. Aqui pode ter dois também, não tem problema. Essa região aqui é grande, velho. Então, beleza. Agora temos o Malus, Lâmina Escura, com sua Lâmina Escura, pra ajudar ele com a limpar a escuridão, velho. Aqui a gente vai atacar o Vlach pra pegar a floresta aqui, né? Cinco mil e anões... Não, anões não. Eu podia ocupar só pra ficar tomando atenção esse turno, né? O problema é que a defesa demora muito pra construir entre esses outposts. Não, anões vassalos não, velho. Elfo até vai porque é primo, né? Anão fica pegando minha madeira, pô. Eu vou ocupar, vai, por hora. Faz dois negócios de guarnição aí. Aqui pode colocar esse aqui de novo. Deu-me livre esse cave de vassalos jogando de elfo, velho. Que crime é esse? Estas são tempos escuros. O seu pedido é razoável. Por um técnico eu não alcanço o cara. Parece até aquele que sabia que eu tava aqui. Vamos ver se eu acho alguém em Clarkaronde aqui pra eu... Pra eu liberar. Ah, aqui eu não tenho monstro, né, velho. Que belezinha. Não sei se vai adiantar muito eu reparar essa região aqui debaixo, porque ele vai cair com surpresa. O que é isso? A gente ainda faltava um turno para conseguir a guarnição Se a guarnição do jeito que está aqui não vai fazer muita coisa Nossa, a gente subiu para 7 mil, que isso Bom, Aegon, continua a sua viagem aí Porque se a gente pegar uma floresta aqui embaixo ajuda O Nakai está vivo ainda Agora deu pra ver O Somosetor também está vivo ainda O Somosetor também está vivo ainda É, acho que esse aqui era o seu exército Como eu tinha mudado o nome dele da outra vez que eu joguei Não lembro nem o que fez eu esquecer o nome dele Agora estou na dúvida Ah, é porque eu tinha jogado uns turnos Eu tive que voltar uns turnos depois Para desbugar o jogo Que tinha entrado no Crash Aí eu perdi o nome do seu carinha, qual que era Se você lembrar aí Mas é aquele ali sim Pode melhorar a guarnição Você, amiguinho Esse daqui comparado com o leão, quem é mais forte? Esse é mais tanque Tá, pega o leão pelo global aqui Não vai fazer muita diferença, mas Tem que esperar de qualquer jeito, né Acho que tanto faz esperar Nossa, mas recrutar dois por turno é foda, velho É a forja que aumenta o recrutamento local? Nem a forja aumenta Nem a forja aumenta Como é que o monta exerce desse jeito, meu deus Agora não sei se eu ponho outro exército que nem mata da bruxa Porque Qualquer momento a gente pode ser atacado aí, né O problema é que a mata da bruxa quase não tem nada de recrutamento Só infantaria mesmo Infantaria e Cavaleiro do Falcão E o próximo exército É uma grande árvore Que é o Cascalho Sábio Não daria pra recrutar nada que eu precise dele aqui Se eu querer recrutar Dríade Aí seria aqui uma boa Porque tem a construção aqui das árvores Deixa eu ver, deixa eu ver Fulgur dos Luminíferos Constelação de Radiantes Residência feitiços reduzida para inimigos na reprovíncia local Isso é bom, hein O que é esse cara aqui, simpático? Esse é o Cascalho O Sábio Pega no Cóbio Sábio Pega o Sábio embaixo Tira daqui Ok Pega umas duas Grandiaga Pra começar aí bem, né Hummm Né Azurian Willsh A Asurian Isso é bom Vamo se despedir Com uma avó Pega um Vamo se despedir Com o Caelhack Com o Caelhack Com o Caelhack Que Se puder Vamo se despedir Tem um Língu Gó Eu vou até colocar aqui o negócio de reduzir a manutenção já né, porque vamos precisar. Ok, vamo lá ver o que os Reis da Tumba prepararam pra minha alegria nesse turno. O que eu preparei pra deles também né. Emboscada de 100% no Katep aí. E aí E aí E aí E aí Achei que a galera de Katai tava mais perto ali na direita do mapa, parece que eles tão mega longe pra atacar Se nem se vale a pena, velho É, vale a pena sempre vale, né? Uma floresta a mais é dinheiro pra caramba, mas... Vou ter que brigar com o Nakai pra cacete ali daquele lado Eu te convido a vaga da King's Glade. Sit, nós temos muito a discutir Pois não, Batman Não Agora o Malekin vai aproveitar pra caramba Não tem como eu contestar 3 facções sozinha que se exerce aqui debaixo O cara tá vindo tarada em cima do Malos Lâmina Escura ali, mal sabia eles que a Lâmina Escura escondeu minha facção Na minha emboscada 100% boladíssima Atenção para bait É, essa no caso não seria bait Bastante Bastante guarda-tumba, hein Mapa aberto, não tem nenhum ponto de suprimento de defesa Aí, só floresta dá pra defender assim O resto é tudo mapa aberto O resto é tudo mapa aberto Vem, assumo o hierofante Se você fossem meio com as costas Só falei para receber emboscada, então eu vou lá bater em você um pouquinho, né Acho que você merece Tentarei fazer você não sair vivo Rapaz Acho que você tinge um novo patamar nesse canal de pessoas que fazem sarrisses com a comida Eu falo isso com tranquilidade, tá? Foi visto com maus olhos, sentindo com mau cheiro. Meu corpo deu até um refluxo aqui e voltou depois. Veio watchers! Oh, meu Deus! Prontos para os ordens! Para o exército externo! Externo de Deus! Dancadores de guerra! Oh, my God! Orion! Deus contra o escuro! Ok! Poxa, o negócio de escapar desse daqui é atrás. Normalmente fica na frente do exército. Vamos lá para cima. Primeiro eu deixo vocês aqui, né? Aqui, 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 aqui... Orion pode jogar a cachorrada aqui na frente. As dançarinas, pode ativar a dancinha. A dancinha do Tik Tok e da defesa. Vocês aqui... Aerial! O que a gente pode fazer com você? Jogar a árvore na galera, né? Tem que aproximar mais você nem tanto. Então, por enquanto, joga esse daqui. Põe três segundos. Então, calma aí. Continuando a rota vai ficar mais ou menos aqui. Põe aqui as árvores. E este aqui. Apenas a gente vai ficar mais ou menos aqui. Apenas a gente vai ficar mais ou menos aqui. Eu acho que eu estou até morrendo. Tô arranjando nada aqui não, amiguinho. As dançinhas do que está apanhando, hein? Estamos cansados. Põe aqui, Ariel. Eu vou dar uma cura aqui pro rapaz aqui mesmo. O maluco tá passando mal aqui. Podemos jogar também em uma... ...habitantes inferiores, eu acho, né? Por que não? Mas os homens e os caras vão morrer! Não! Wipe! Manuário tem muita skill, meu Deus do céu! Socorro! Morra, Katep! Patético! O cara só varou, maluco só! Pode pegar a reposição... Estranho é que o maluco no Lâmina Escura não fez exército. Hum... Ainda. Deveria. O cara vai quebrar todas as minhas cidades que tá dando dinheiro adicional na mata da bruxa ali, velho. Cordo comercial... Né. Vou contribuir com o Abner Trovão apenas. É simplesmente o maluco e pegar pombo na rua pra comer. Caralho! Coragem, viu? Qual é o que? Falei. 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 Vou botar no Youtube e tá monetizado? Se tiver monetizado é impressionante. Que o cara burlou o sistema, apenas. Desista, Louie. Eu não quero conversar com você. É cada doença mais que o pombo tem é uma crocância mais, Mago. Eu vou perder a clareira da peçonha aqui agora. Malditos, malditos sejam! Quando eu achei que ia começar a ficar tranquilo na região de Nagarondi aqui, foi tudo pro espaço de novo. O sumo hierofante sumiu. Dizem que ele pode rechaçar o braço gélido da morte. Não vejo nenhuma evidência desse fato no dia de hoje. Devantou o sumo hierofante Katepe. Imune de desgaste provocada pelo deserto, pelo exército do senhor. Imune de desgaste provocada por tempestade de areia e reserva de poder dos ventos de magia, mas 15% foram aumentando pro exército. Perfeito. O outro povoado aqui é a Garganta de Hakkigo, que é uma merda porque fica lá em cima. Eu ir lá passar a cidade pro Vassada ia demorar um bocado. Fora que se ele não tá montando exército ainda, ele vai perder dois segundos nessa cidade. Por que se ele não tá montando exército, amiguinha? Dinheiro você tem. Você só não quer montar mesmo. E você me odeia, porque eu tenho tratado com os elfos. blood, queen. Eu vou fazer isso. Hum... Bom, pode colocar a reposição aqui. Perenidade. Assim como a própria floresta, os guerreiros de Ateolore se alastram e regeneram com o passar do tempo. Tagem de reposição de baixa, mais 4% pro exército. E... Lara entre galhos. Os habitantes da floresta canalizam as forças de Kernels para lutar com mais vigor e pujança. Manutenção, menos 8% para o exército. Alcança de movimento de campanha, mais 5%. Chances de sucesso das ações de herói e inimigo, menos 10%. Defesa pessoal do herói, mais 25% de chance de ferir agressores e nível dos recrutos, mais 1% para o exército do senhor. Perfeito. Ariel, vamos colocar pra você... Esse daqui. Proteção dos Anciões. Os poderes protetores dos Anciões se manifestam para retornar os Azray na hora de maior necessidade. Então agora a gente ganha uma cura com essa magia. A gente vai ganhar 10% de resistência física para os aliados em volta do mapa todo aí. E cólera do bosque. No momento mais oportuno, as flechas recebem o ímpeto de voar rápidas e certeiras graças à própria madeira da qual foram criadas. Aí os aliados, além de ganhar tudo isso aí de cura e resistência física, vão ganhar dano perfurante de projetos e dano de projeto base. Perfeito. Será que se eu passar essa idade para você, você começa a fazer alguma coisa, amiguinha? ou eu vou direto para o Pináculo, que é onde, em teoria, você vai ganhar mais espaço aí, né? Acho que pode ser. Eu vou ganhar a reposição aqui mesmo, então foda-se. É bom ficar mais isolado também, essa montanha está complicada. para o Pináculo. Eu posso voltar com o Zoom lá para... para Nagarond. É que aqui agora só tem que ganhar com o Vlad? Que lá em cima eu vou precisar de mais gente Vamos fazer isso Se você dá de qualquer coisa, depois a gente volta aqui Só porque eu estou com medo de eles pegarem e matarem a bruxa Tralã Vamos pegar a Clarkarond aí Dá para liberar a Clarkarond aqui Libera o Clarkarond de vassalo ou pega e passa para o Malos Para ver se ele reage O que vocês acham, gente? Dois vassalos de alfo negro ou fortifica um só? Passar para o Malos? Então vamos passar para o Malos Eu tenho um marco aqui? Eu acho que explodiu o jogo Para variar Aparentemente pegar a Clarkarond explodiu o meu jogo Crachou? Não crachou? Mas eu descobri qual é o problema, pelo menos Não podemos clicar na cidade Alguma coisa está crashando na hora que eu clico nela O outro Dois vassalos de alfo� Sobre-se Então vamos back E agora Of course Floating